A mais recente tentativa de fuga abortada no sistema prisional do Piauí ocorreu no sábado durante vistoria na penitenciária Irmão Guido. Uma corda artesanal foi apreendida no pavilhão A. No domingo, mais armas e cachimbos artesanais, além de celulares e drogas, foram encontrados com detentos. Em 2015, teriam sido impedidas 56 fugas, mas 13 acabaram ocorrendo. Só da penitenciária Irmão Guido escaparam 51 presos este ano. Metade já foi recapturada. Quatro deles estavam entre os 15 fugitivos da última quinta-feira. E um detento que havia fugido antes foi recapturado em Barra do Corda, no Maranhão. Para a Secretaria Estadual da Justiça, resultado do serviço de inteligência, reforçado pela articulação conjunta com as forças de segurança. Os dados fazem parte de um relatório divulgado pela Diretoria de Inteligência e Proteção Externa da Secretaria Estadual da Justiça. E o fator chamou a atenção da DIP. Das 13 fugas ocorridas no sistema prisional do Piauí só este ano, nove foram na penitenciária Irmão Guido. O que levou a Sejus abrir sindicância para apurar as causas e o suposto envolvimento de agentes penitenciários. O que a gente notou, que em especial na Guido, estava tendo grande quantidade de fuga em certos horários e em certos plantões. Então tem que se trabalhar, haver mudanças, modificar, realmente fazer o que é que houve. Houve desvio de conduta ou simplesmente omissão com relação aos procedimentos de serviço, para a gente tentar melhorar isso aí. Então a gente tem que fazer isso aí. E logicamente, se houver algum desvio de conduta por conta do servidor público, as providências serão tomadas. O sindicato dos agentes penitenciários rebate as suspeitas. A direção lembra que a sindicância é um procedimento padrão, mas defende que as fugas não ocorrem por facilitação ou negligência dos agentes. Um relatório entregue a Sejus no mês de março aborda em detalhes todas as falhas de segurança, motivo apontado pelo Simpão Juspe para as constantes fugas e homicídios nas penitenciárias. Nós fizemos um relatório no início do ano, detalhamos a situação da irmã Guido, repassamos ao secretário, apresentamos possíveis sugestões que fossem implementadas para evitar inclusive fugas ou outros eventos. Lá precisa de um leque de situações, reforço dos pisos, das celas, precisamos de mais agentes, uma média pelo menos de 25 agentes para o plantão, já que só tem seis. A cerca elétrica desde 2013 não funciona, nós precisamos também que o apoio da polícia militar no tocante às guaritas, um ou dois militares numa guarita daquela, para cobrir um perímetro muito grande, fica inviável. Bom, 70% das fugas num só presídio demonstram claramente aí um problema grave. E a sindicância está apurando se houve facilitação ou negligência dos agentes. Ao mesmo tempo, o sindicato diz que é fragilidade do presídio, da estrutura do presídio. Nós estamos aqui com o secretário executivo da Secretaria de Justiça, Carlos Edilson Araújo, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Gorete, boa tarde a todos que fazem o secretário de Justiça. Quando essa sindicância ficará pronta? Olha, a sindicância tem um prazo, ela foi aberta recentemente pelo secretário que vai apurar essas notícias que foram veiculadas, né? O senhor, para definir se o que há é fragilidade física ou facilitação de agentes, é isso? Olha, nós reconhecemos a fragilidade da unidade, é reconhecimento da secretaria. E nós estamos até elaborando um plano para possíveis reformas naquela unidade, para evitar que essas fugas aconteçam. Há de se ressaltar, gente, que houve, como foi bem dito, 56 fugas, tentativas de fuga, mas somente 13 fugas ocorreram. Nós temos aqui parabenizar os agentes penitenciários, a polícia militar, por sempre combater e evitar essas tentativas. Mas 70% no mesmo presídio... É, é isso que a sindicância vai apurar. Qualquer eventualidade que aconteça na Secretaria de Justiça, nós abrimos sindicância. É um procedimento padrão e que vai detectar ao final do procedimento. Eles sempre falam também a respeito dessa questão da fragilidade. Por exemplo, os agentes, eles já colocavam isso em uma tentativa de mutim que houve no início da semana passada, reforçaram isso durante a fuga. A questão, por exemplo, da cerca elétrica que há no presídio, mas que não estaria funcionando. O baixo número de policiais militares nas guaritas e também do próprio número de agentes penitenciários. Não há como tomar uma providência em relação a isso, por exemplo, a cerca elétrica, que seria algo mais emergencial, já que a contratação de servidores requer um investimento maior, requer a elaboração de concurso, que o governo vem justificando que não há recurso. Mas no caso dessas coisas pontuais em relação à segurança, não poderiam ser tomadas medidas? É, como eu bem falei, nos próximos dias a Secretaria de Justiça vai implementar algumas reformas dentro da penitenciária Irmão Guido, onde vai contar com essas resoluções desses pequenos problemas. da cerca elétrica, nós também já reformamos. É há de se ressaltar que já existe um processo de reforma na unidade. A parte administrativa da unidade, a cozinha da penitenciária foi toda reformada. Já existe esse andamento de obra. Agora nós vamos adentrar os pavilhões da unidade. Quero agradecer pela presença e pelas informações. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.